Música Olá amigos do canal Márcio Novaes, antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o Youtube avisar de vídeo novo Obrigado e bora para a notícia do dia O seu joinha é para fortalecer o nosso trabalho aqui no Youtube e não para a notícia triste Triste notícia, Globo, Faustão Brasil chora, queda de avião se vai 3 pessoas Antes de criticar a notícia, o canal traz duas notícias, o avião que cai e a segunda notícia do Faustão Chega triste notícia, queda de avião de pequeno porte deixa 3 mortos na cidade de Cascavel O acidente aconteceu nesta madrugada, 3 pessoas da mesma família e o piloto estavam dentro do avião Morreu no local do acidente, Eduardo Filipe, ele era cardiologista e sua filha Fernanda Filipe de 12 anos Segundo informações da polícia, o piloto Magnus Padilha também morreu na queda do avião Segundo o boletim médico, uma mulher foi socorrida e está em estado grave e ela foi levada às pressas para o hospital O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam as mortes de Eduardo Filipe, Fernanda Filipe e Magnus Padilha Que Deus receba eles em seus braços e conforte todos os familiares e amigos Vamos para a segunda notícia, o apresentador Faustão da Rede Globo gera mais uma polêmica neste domingo No programa o apresentador tinha acabado de dizer o nome de um dos participantes da dança dos famosos Consultar sua cola na tela que fica ao fundo do cenário, o apresentador percebeu que a imagem com a classificação tinha desaparecido Um longo momento depois, veio a batada do apresentador da Globo para o funcionário responsável pelo telão O imbecil tirou de lá para variar de novo, disse Faustão Você, o que acha deste significado imbecil se referindo a uma pessoa? Deixe nos comentários Sua opinião é muito importante para nós Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes Márcio Novaes